Boletim TV Universo Olá, vamos para a notícia dessa segunda edição do Boletim TV Universo. Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou que uma apuração rigorosa seja feita sobre o acidente no BRT. A ordem foi anunciada por meio de uma nota divulgada horas após o acidente. Na manhã desta quinta-feira, um ônibus do BRT invadiu a estação Interlagos, na Barra da Tijuca, ao desviar de uma viatura da polícia militar que utilizava a faixa exclusiva. De acordo com o BRT, a colisão não foi mais grave porque o motorista do ônibus conseguiu fazer uma manobra e evitou invadir o saguão. Ao menos 15 pessoas tiveram ferimentos leves. E as doações de sangue no Hemorio caíram em 10% no mês passado. Com isso, uma nova campanha está sendo feita. O objetivo da campanha De Asa da Solidariedade é de conseguir aumentar o número de doações para que não falte bolsas de sangue para as pessoas necessitadas. Para doar, você precisa ter no mínimo 50 quilos e estar saudável. Caso você testou positivo para coronavírus, mas já faz 30 dias que os sintomas desapareceram, você também pode doar. Saiba mais detalhes nas redes sociais do Hemorio e, se puder, ajude o próximo. O Boletim fica por aqui e você confere outras notícias no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!